Oi, segundo ano! Boa noite! Como vocês estão? Que bom! Hoje é sexta-feira, nosso quinto dia de aula da semana. E hoje teremos aula de matemática e de língua portuguesa, que o Wilma já enviou para vocês, não é? Um PDF com a nossa aula de hoje. Então, vocês irem escrever no caderno e em seguida vamos para a nossa aula, tá bom? Então, peguem aí o caderno de vocês na disciplina de matemática, certo? Vão escrever o PDF e também iremos utilizar o nosso livro de produção de texto, certo? Nesse primeiro momento, coloca o livro de produção de texto aí no cantinho e vamos iniciar a nossa aula com matemática no caderno, tá bom? Então, todo mundo já escreveu. Quem ainda não escreveu, dá uma pausa no vídeo e escreve a atividade. A nossa primeira questão diz assim, resolva as divisões. Então, vamos lá. Temos aqui na letra A, 24 dividido por 3. Lembrando que deixem o espaço aí no caderno para o cálculo, tá bom? Vamos armar essa pontinha. 24, que é o dividido, dividido por 3. Então, vamos lá. 2, que é aqui o primeiro número. Vamos lá, né? Temos apenas um número no divisor. Então, vamos iniciar o dividendo com o primeiro número. Observem que aqui, 2 dividido por 3. 2, ele é um número menor que 3. Então, eu não posso fazer essa divisão. Vou utilizar o número seguinte, que aqui é o 4, não é isso? Então, deixa eu marcar aqui que vamos utilizar os dois. E agora temos 24 dividido por 3. E aí, lá na tabuada do 3, qual é o número que multiplicado por 3 tem o resultado 24? Vamos tentar o 8? Vamos lá. Quem já está estudando a tabuada, tenho certeza que já sabe de cabeça. Então, vamos lá. 3 vezes 8. Lembrando, né? Que a multiplicação também pode ser somando. 8 mais 8 mais 8. Vamos lá. 8 mais 8. Muito bem. 16. E 16 mais 8? Isso mesmo. 24, não é isso? Então, aqui, olha. 24. E 3 vezes 8? 24. Então, aqui, já descobrimos, nós, que 24 dividido por 3 é igual a 8. 24 dividido por 3, que é igual a 8. Lembra que tu mostrou como encontrar na tabuada? Muito bem. Então, qual é o número que vamos colocar aqui no quociente? Isso mesmo, o 8. 3 vezes 8? Muito bem. 24. Então, vamos colocar aqui o número 24 abaixo do dividendo e fazer a subtração. 4 menos 4? Isso mesmo. Isso mesmo, 0. E 2 menos 2? Isso mesmo, 0. Então, olha. Não temos mais nenhum número aqui no dividendo. O resto deu igual a 0. Então, finalizamos a nossa divisão. Então, olha. Lembra sempre de colocar aqui o parênteses, certo? Para indicar que finalizamos. Então, 24 dividido por 3 é igual a 8. Então, vamos completar aqui. 24 dividido por 3, 8. Vamos para a letra B? Vamos lá. 48 dividido por 4. E aí? Vamos lá. Observe que no divisor temos apenas um número, não é? Vamos armar a continha. 48 dividido por 4. Aqui no divisor temos apenas um número 4. Apenas um algarismo. E aqui no dividendo temos 2. Vamos começar com o primeiro. 4 pode ser dividido por 4? Sim. Então, vamos colocar aqui o número 1. Por que 1? Porque 4 vezes 1 é igual a 4. Certo? Então, podemos colocar aqui abaixo do 4 o resultado da multiplicação e fazer a subtração. 4 menos 4, isso mesmo, 0. E agora, podemos finalizar a nossa divisão assim? Muito bem, não podemos. Por quê? Porque ainda temos um número aqui, olha, no dividendo. Então, vamos descer esse número. Marcar aqui, olha, que está utilizando ele. E desce o 8. Então, agora temos 8 dividido por 4. Qual é o número na tabuada do 4 que multiplicado por 4, né? Ele tem o resultado igual a 8. Esse é muito fácil. Tenho certeza que vocês já sabem aí de cabeça. Isso mesmo. 2. 4 vezes 2. Muito bem. Então, vamos colocar aqui, olha, o resultado dessa multiplicação abaixo e fazer a subtração. 8 menos 8. Muito bem. 0. Então, aqui, olha, temos ainda algum número no dividendo? Não. E chegamos ao resto igual a 0, não é isso? Então, aqui podemos finalizar a nossa divisão. Coloca o parênteses. Certo? Aqui, você também pode completar com 0, tá certo? Para que aqui não fique uma ordem vazia. E aqui, no caso, seriam os dois zeros. Certo? Mas se deixar apenas um, também está correto. Então, o que está fazendo assim para não deixar nenhuma ordem vazia? Porque 0 menos 0 é igual a 0. Tá certo? Então, vamos lá. Temos aqui 48 dividido por 4. Olha o consciente. Então, o resultado é isso mesmo. 12, 48 dividido por 4 é igual a 12. Vamos chamar a letra C? Temos aqui 12 dividido por 2. Vamos armar a continha. 12 dividido por 2. Vamos lá. Aqui no divisor temos apenas um número. Então, aqui no dividendo, vamos começar com apenas um número também. Eu tenho aqui, olha, o número 1. E aí, posso dividir 1 por 2? Muito bem, eu não posso. Porque 1 é menor que 12. Observe que o número que estamos dividendo, ele é menor que o número divisor. Então, vamos utilizar aqui, olha, o próximo número. 12. Agora temos 12, né? O número 2 e agora temos 12. 12 dividido por 2. Na tabuada do 2, qual é o número que multiplicado por 2 tem um resultado igual a 12? 12, pensem aí. Será que é o 6? 6, 2 vezes 6. 6 mais 6. Quanto é? Façam aí na cabecinha. Coloca o 6 na cabecinha, 6 dedinhos e conta. Isso mesmo, é igual a 12. 2 vezes 6, 12. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. Vamos lá. 2 vezes 6, 12. Então, vamos colocar aqui abaixo para fazer a subtração. 12. 2 menos 2, 0. E 1 menos 1? 0. Observem que não temos mais nenhum número aqui, olha, no dividendo. Então, podemos encerrar a nossa divisão. Então, vamos colocar aqui o parênteses no resto, indicando que finalizamos a divisão. E temos aqui no quociente o resultado 6. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, vamos colocar aqui ao lado. 6. 12 dividido por 2, 6. Lembrando que todo número dividido por 2 já é o resultado. É a sua metade. Lembraram? Assim fica mais fácil, não é? Vamos para a letra D. Temos aqui. Temos aqui 32 dividido por 4. Vamos fazer a continha. 32 dividido por 4. Temos apenas um número no divisor. Então, vamos iniciar com apenas um número aqui, olha, no dividendo. 3 dividido por 3 dividido por 4. Podemos fazer essa divisão? Muito bem. Não podemos fazer porque 3 é menor que 4. Então, vamos utilizar aqui, olha, o próximo número do dividendo. Agora, temos aqui 32 dividido por 4. E aí? Na tabuada do 4, não é? Na tabuada da multiplicação do 4. Qual é o número que multiplicado por 4, ele tem um resultado igual a 32? Pensem aí. Será que é o 8? Vamos ver. 4 vezes 8. Vamos fazer somando. Repetimos aqui, olha, 1, 2, 3, 4 vezes o número, o outro. Então, agora vamos somando. 8 mais 8. Muito bem. 16. 16 mais 8. Muito bem. 24. E 24 mais 8? Isso mesmo. 32. Coloca aqui do ladinho. 4 vezes 8, 32. Então, olha, já descobrimos aqui. 32 dividido por 4 é igual a 8. Então, vamos colocar o 8 aqui no quociente. E fazemos a multiplicação. 4 vezes 8, 32. E agora, uma subtração. 2 menos 2, isso mesmo, 0. E 3 menos 3. Muito bem. 0. E agora, podemos finalizar a nossa divisão? Sim, não temos mais nenhum número aqui, olha, no dividendo. Então, podemos colocar aqui no resto o parênteses, né, para indicar que finalizamos. E já temos o nosso resultado aqui no quociente. 32 dividido por 4 é igual a 8. Certo? Vamos para a letra E. Agora, temos 16 dividido por 2. Vamos armar a continha. Dividido por 2. Vamos lá. Temos apenas um número no divisor, então vamos iniciar o dividendo com apenas um número. 1 dividido por 2. Podemos fazer essa divisão? Muito bem, não podemos fazer, porque aqui o número que está no dividendo que estamos utilizando, que é o 1, ele é menor que o número que está aqui no divisor, que é o 2. Então, não podemos fazer essa divisão. Então, vamos aqui utilizar o número 6, que é o próximo número do dividendo. Agora, temos 16 dividido por 2. E aí, quem já sabe a tabuada do 2? Quem é que está estudando? Muito bem, então eu tenho certeza que já sabe esse resultado daquele cabeça, não é isso? Qual é o número na tabuada do 2 que multiplicado por 2 tem o resultado igual a 16? Isso mesmo, 8. 2 vezes 8 é igual a 16. Então, vamos colocar aqui, 16, que é o resultado dessa multiplicação, e vamos realizar a subtração. 6 menos 6, muito bem, 0. E 1 menos 1? Isso mesmo, 0. Olha, não temos mais nenhum número no dividendo, então podemos encerrar a nossa divisão. Coloca aqui o parênteses no resto, e já temos o nosso resultado aqui, olha, no quociente. 16 dividido por 2 é igual a 8. Podemos dizer também, não é? Que a metade de 16 é 8. Observem que 16 está sendo dividido por 2. Então, significa que é a sua metade. Vamos para a letra F. Temos aqui 27 dividido por 3. Vamos armar a nossa pontinha. 27 dividido por 3. Vamos lá. Observando que também temos apenas um número no divisor. Então, inicia aqui o dividendo com um número. 2 dividido por 3. E aí? Essa divisão pode acontecer? Muito bem, não pode, porque 2, aqui que está no dividendo, é menor que 3, que é o divisor. Então, vamos utilizar o próximo número do dividendo. Agora, temos aqui 27. 27 dividido por 3. Qual é o número que multiplicado por 3 tem o resultado igual a 27? Pensem aí. Será que é o 9? Vamos colocar aqui a multiplicação lá. 3 vezes 9. E vamos fazer aqui somando. 9 mais 9. 9 mais 9. Muito bem. 18. E 18 mais 9? Isso mesmo. 27. Já encontramos aqui, não é isso? 3 vezes 9. 27. Então, qual é o número que vamos colocar aqui no quociente? Se é 27 dividido por 3 é igual a 9, não é isso? 3 vezes 9 é igual a 27. Então, o número que vai para o quociente é esse aqui, olha. O 9. Certo? 9. E agora, fazemos a multiplicação. 3 vezes 9. Muito bem. 27. Então, coloca aqui abaixo. E faz a subtração. 7 menos 7. Isso mesmo. 0. E 2 menos 2. Muito bem. 0. Não temos mais nenhum número aqui no dividendo para descer. Então, finalizamos a nossa divisão. Coloca aqui o parênteses, certo? Para indicar que finalizamos. E temos aqui o resultado do nosso quociente. 27 dividido por 3 é igual a 9. Então, completa aqui na letra F. 27 dividido por 3 é igual a 9. Olha, quem ainda está com um pouquinho de dificuldade na divisão, tá certo? Nesse momento, volta à aula do início e assiste novamente, tá certo? Até entender. E agora, vamos para a nossa segunda questão. E agora, temos um probleminha. Que diz assim. Dona Lúcia comprou 25 flores para decorar sua casa. Ela precisará dividir as flores em 5 vasos. Quantas flores terá cada vaso? Vamos lá. Primeiro, vamos começar formando aqui a nossa sentença. Dona Lúcia tem 25 flores, não é isso? Ela comprou 25 flores. E ela precisa dividir essas flores em quantos vasos? Muito bem. Em 5 vasos. Então, já temos aqui a nossa sentença. 25. 25 dividido por 5. Vamos arrumar o nosso papo. 25. Dividido por 5. Vamos lá. Temos apenas um número aqui no divisor. Então, vamos iniciar o dividendo com apenas um número. 2 dividido por 5. Essa divisão pode acontecer? Muito bem. Não pode acontecer, porque 2 é menor que 5. Então, vamos utilizar o próximo número aqui, olha. Do dividendo. Temos 25 dividido por 5. E aí? Na tabulada do 5, qual é o número que multiplicado por 5 tem o resultado igual a 25? Pensem ali. Muito bem. Vamos tentar com o 5. 5 vezes 5. 5 vezes 5. Vamos lá. 5 mais 5. Mais 5. Mais 5. E mais 5. Repetimos aqui o número 5. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, agora vamos somando para descobrir o resultado dessa multiplicação. 5 mais 5. Muito bem. 10. 10. 10 mais 5. Isso mesmo. 15. E 15 mais 5. Muito bem. 20. 20 mais 5. Muito bem. 25. Então, olha, somando aqui o número 5. 5 vezes, temos o resultado igual a 25. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, já descobrimos aqui o número que vai para o quociente, que é o número 5. Certo? Coloca aqui o 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Coloca aqui abaixo. Tem a gente até esse 2. E vamos realizar a subtração. 5 menos 5. Isso mesmo. 0. E 2 menos 2. Muito bem. 0. E agora, temos ainda algum número aqui no dividendo para realizar a divisão? Muito bem. Não temos. Então, isso indica que finalizamos a nossa divisão. Então, coloca aqui o parênteses no resto para indicar que finalizamos. E já temos o nosso resultado aqui no quociente, não é isso? 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, já podemos completar aqui a nossa sentença e escrever a nossa resposta. Vamos saltar lá no probleminha para entender a pergunta final para poder elaborar a resposta. Então, vamos lá. Diz assim, né? Ela precisará dividir as flores em 5 vasos. Quantas flores terá cada vaso? Então, ao realizar o cálculo, descobrimos que cada vaso terá 5 flores. Então, vamos escrever aqui na nossa resposta. Cada vaso ficará com 5. 1. Flores. Certo? Então, já descobrimos aqui a resposta do nosso probleminha da segunda questão. Tá bom? Então, qualquer coisa, se você ficou com alguma dúvida, volta lá e assiste novamente, tá bom? Porque a divisão é uma operação um pouquinho complicada. Porque ela tem vários processos. Então, se você sentir alguma dificuldade, é só voltar lá na questão e assistir novamente. Tá bom? Então, agora, a Tia Wilma vai organizar o quadro com a continuação da nossa atividade. Pronto. A Tia Wilma já organizou o quadro. Então, vamos continuar nossa atividade na terceira questão. Temos outro probleminha. No sábado, a conta da pizzaria foi de 14 reais. A conta será dividida para duas pessoas. Quanto cada um vai pagar? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar, né? Formando a nossa sentença. Então, temos o valor da conta, que foi de 14 reais. Então, vamos colocar aqui, olha. 14, dividido pelo total de pessoas que irão pagar. São quantas pessoas? Isso mesmo, duas pessoas. Então, olha. Aqui já temos a nossa sentença. E podemos formar o nosso cálculo. 14, dividido por 2. Vamos para o cálculo. 14, dividido, dividido por 2. Vamos lá. No divisor, temos apenas um número. Então, vamos começar aqui com um número também. No dividendo. Temos aqui o número 1. 1, dividido por 2. Pode acontecer? Muito bem, não pode, porque 1 é menor que 2. Então, vamos utilizar o outro número aqui, olha, do dividendo. Então, agora temos 14, dividido por 2. Vamos lá na tabuada do 2. Qual é o número que multiplicado por 2 tinha um resultado igual a 14? E aí, quem sabe? Muito bem, vamos ver aqui o 7. É 2 vezes 7. Temos aqui, olha, 7 mais 7. Quanto é 7 mais 7? Coloca o 7 na cabecinha, 7 dedinhos e vai contando. Muito bem, 14. Então, olha, 7 mais 7, 14. Então, 2 vezes 7 é igual a 14. Então, já descobrimos aqui o número que iremos colocar no nosso quociente. Não é isso? Então, vamos colocar aqui o número que iremos colocar no nosso quociente. Então, vamos colocar aqui o 7 e realizar a multiplicação. 2 vezes 7? Muito bem, 14. Então, coloco o 14 aqui abaixo. E vamos realizar aqui a subtração. 4 menos 4? Muito bem. 0. E 1 menos 1? Muito bem, pessoal. O 0. Então, temos aqui no resto, 0. Não temos mais nenhum número no dividendo. Então, finalizamos a nossa divisão. Coloca aqui o parênteses, certo? Para indicar que finalizamos. E temos aqui o resultado no quociente. 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, completa aqui a sentença. E agora, vamos para a nossa resposta, não é isso? Volta lá no probleminha e vamos entender qual é a pergunta final. A conta será dividida para duas pessoas. Quanto cada um vai pagar? Então, cada pessoa irá pagar 7 reais, não é isso? Então, vamos colocar aqui na nossa resposta. Cada pessoa... Irá pagar. Como estamos falando em valores, não é? De dinheiro. Então, vamos colocar aqui o símbolo R. E o cifrão. E agora, o valor. De 7 reais. Certo? Então, a conta deu 14 reais. Dividido para duas pessoas. Cada pessoa pagou 7 reais. Certo? Vamos para a nossa quarta questão. Vamos lá. Temos outro probleminha. E diz assim. Numa banca de revista, havia 16 álbuns da Turma da Mônica. Da Turma da Mônica para vender. Pela manhã, foi vendido a metade. E a tarde, mais três. Quantos álbuns restaram para vender? E agora, como é que vamos saber? Vamos começar. Primeiro diz, não é? Que na banca haviam 16 álbuns. Então, vamos lá. Teremos mais de uma sentença, certo? 16. O total. E aí, na parte da manhã, foi vendido a metade. Então, precisamos aqui realizar uma divisão. O número aqui, 16, ele vai precisar ser dividido por quanto para obtermos a metade? A metade de um número é esse número dividido por 2. Então, será 16 dividido por 2. Temos aqui a nossa primeira sentença. Então, vamos realizar o nosso primeiro cálculo. 16 dividido por 2. Vamos lá. 16 dividido por 2. Temos um número no divisor. Vamos iniciar aqui com um número no dividendo. Eu tenho 1 dividido por 2. E aí, pode acontecer? Não. Então, vamos pegar aqui, olha, o 6 também. E agora, temos 16 dividido por 2. Na tabulada do 2, qual é o número que multiplicado por 2, temos o resultado 16? Isso mesmo, pessoal. 8. 2 vezes 8. 16. Então, coloca 16 aqui abaixo para realizar a subtração. Vamos lá. 6 menos 6. 6 menos 6. Isso mesmo. Isso mesmo. E 1 menos 1? Muito bem. 0. Não temos mais nenhum número aqui no dividendo, então podemos encerrar a nossa conta. Coloca o parênteses aqui no resto. E temos o total de 8, não é isso? O parênteses aqui no consciente. Então, 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, completa aqui a primeira sentença. E vamos voltar lá no probleminha. Vamos ler novamente. Numa banca de revista, havia 16 álbuns, já tomando a Mônica para vender. Pela manhã, foi vendido a metade. E sabemos que foi o total de 8 álbuns. Descobrimos, não é? E a tarde mais 3. Então, olha. Vamos pegar aqui esse total que foi vendido pela manhã, que é a metade. 8. E vamos somar com o total que foi vendido no período da tarde, que foram mais 3 álbuns. Então, aqui agora temos a nossa segunda sentença, não é isso? Que será uma continha de adição. 8 mais 3. Vamos para o cálculo. Mais 3. Você também já pode fazer direto, tá certo? Tenho certeza que muitas crianças aí já conseguem fazer essa continha direto. Quanto é 8 mais 3? Coloco 8 na cabecinha, 3 dedinhos e vai contando. Muito bem. 8 mais 3 é igual a 11. Então, vamos completar aqui a sentença. 8 mais 3, 11. Então, aqui já temos o total de álbuns que foram vendidos. Na parte da manhã e também na parte da tarde, não é isso? Período da manhã e o período da tarde. Juntas, somando os dois, temos o total de 11 álbuns vendidos. Mas será que acabou por aí? Vamos entender qual é a pergunta, não é isso? Dizem que foi vendido hoje na parte da manhã e mais 3 na parte da tarde. E aí temos a pergunta. Quantos álbuns restaram para vender? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o total inicial de álbuns. Não é isso? O que é 16 álbuns da turma da nota? Então, 16 é o total de álbuns. E dele, iremos subtrair a quantidade de álbuns vendidos, não é isso? No período da manhã foram 8 e no período da tarde 3. Somando os dois períodos, temos aqui o total de 11 álbuns vendidos. Então, iremos subtrair os 16, os 11 álbuns. Certo? Então, vamos lá para uma continha de subtração. Então, já temos aqui o resultado. Eram 16 álbuns. E somando o período da manhã com o período da tarde, foram vendidos 11 e restaram 5 álbuns. Certo? Então, agora vamos colocar a nossa resposta. A pergunta final do probleminha é, quantos álbuns restaram para serem vendidos? Não é isso? Então, restaram... 5 5 álbuns da turma da Mônica. Na boca de revista. Pronto? Finalizamos aqui a nossa quarta questão. É isso? Nesse probleminha, precisamos realizar uma pontinha de divisão, de adição e de subtração. Agora, vamos para a nossa quinta questão. E diz assim. Complete a tabela corretamente. Então, vamos lá. Temos aqui uma parte da tabela. Então, está escrito número e temos aqui 10, 14, 22, 8, 24, 4 e 26. E aqui ao lado temos metade. Então, iremos completar essa tabela com a metade desse número, certo? E agora, como é que eu vou saber quanto é a metade? Lembram que o Tio Wilma comentou com vocês, o Tio Wilma falou, que a metade é sempre o número dividido por 2. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 10. 10 dividido por 2. Quanto é? Isso mesmo, 5. Porque 5 mais 5 é igual a 10. Então, vamos completar aqui. A metade de 10, 5. Temos agora 14. Quanto é a metade de 14? Ou seja, 14 dividido por 2. Isso mesmo, isso é muito fácil, não é? 7, 7 mais 7, 14. Vamos para o próximo. Temos aqui 22. E agora? Quanto é 22 dividido por 2? Pensem aí. Isso mesmo, 11. Vamos ter certeza se é 11. Vamos fazer aqui uma lição. 11 mais 11. 1 mais 1. 2. E 1 mais 1? 2. Então, olha. 11 mais 11. 22, não é isso? Então, 22 dividido por 2 é igual a 11, que é a sua metade. Temos aqui outro. Isso aqui é muito fácil. Qual é a metade de outro? 8 dividido por 2. Muito bem, segundo ano. 4. Temos agora aqui 24. 24 dividido por 2. Vamos fazer um pontinho de divisão? Vamos utilizar a divisão. 24 dividido por 2. Vamos só. Começando com o número dividendo. 2. 2 pode ser dividido por 2? Sim. Então, aqui vai ser 1 no quociente. Por quê? 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Vamos baixar. Olha, observando que aqui temos mais um número no dividendo. Então, vamos baixar esse número 4. 4 dividido por 2. Isso mesmo. 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, coloca aqui, olha, o 4. Pode completar aqui com o 0 para a ordem não ficar vazia. E vamos subtrair. 4 menos 4? Muito bem. 0. E 0 menos 0? 0. Então, olha, aqui podemos encerrar a nossa divisão, porque não temos mais nenhum número aqui no dividendo. Então, descobrimos que 24 dividido por 2 é igual a 12. Ou seja, a metade de 24 é 12. Temos agora 4. Qual é a metade de 4? 4 dividido por 2. Muito bem. 2. 2 vezes 2. 4. Agora, temos aqui 26 dividido por 2. Não é isso? Para descobrir a sua metade. Vamos fazer aqui também uma divisão. 26 dividido por 2. Vamos lá. Um número aqui dividendo. 2 dividido por 2, 1. Por quê? 2 vezes 1, 2. Então, faz a minha substituição. 2 menos 2, 0. Agora, vamos baixar o próximo número do dividendo, que é o 6. E agora, temos 6 dividido por 2. Quanto é? Qual é o número na tabuada do 2, que multiplicado por 2, tem um resultado igual a 6? Muito bem. O 3. 2 vezes 3, 6. Então, vamos colocar aqui. 6 menos 6. Quanto é 6 menos 6? Isso mesmo. 0, certo? Você pode completar aqui com o 0, para que a ordem não fique vazia. Ou você pode deixar aqui sem o 0, tá certo? Então, o 1 vai deixar aqui esse sem o 0, porque aqui na anterior, o 1 já colocou o 0. Para que vocês vejam das duas formas. E aqui, podemos finalizar a nossa continha, não é isso? Porque não temos mais nenhum número no dividendo, certo? 6 menos 6, 0. 0 aqui não tem nenhum número. Para subtrair, baixo 0. 0, certo? Não temos mais nenhum número. E descobrimos que 26 dividido por 2 é igual a 13. Ou seja, a metade de 26 é 13. Sempre que falarmos da metade, 7, estamos falando do número ou da quantidade, dividido por 2. A metade de 10, 5. A metade de 14, 7. A metade de 22, 11. A metade de 8, 4. A metade de 24, 12. A metade de 4, 2. E a metade de 26, 13. Certo? Então, agora, finalizamos a quinta questão. Finalizamos também a nossa atividade no caderno. E Teuleman irá organizar o quadro com o nosso praticante. Pronto, Teuleman já organizou o quadro. Fez aqui a anotação do praticante. Será de língua portuguesa. No livro de produção de texto, nas páginas 28 a 30. Então, vamos lá. Peguem a dívida de vocês de produção de texto. Página 28. E vamos conhecer mais um gênero textual. O gênero é cartão postal. Então, observem aí que temos a imagem de um cartão postal. E abaixo diz assim. Os cartões postais, ou simplesmente postais, são enviados por pessoas que estão viajando e pretendem fornecer ao destinatário. O destinatário é a pessoa que irá receber, certo? Imagem do local onde se encontra. Os postais têm um espaço curto para o remetente escrever, no caso, a pessoa que envia, podendo ser comparados a um bilhete, por causa da quantidade de palavras e do tom pessoal que a apresenta. O ser enviado pelos correios e destinado a alguém é necessário que o cartão postal seja sanado e que nele constem o nome e o endereço da pessoa que deve receber, assim como o nome de quem envia e de onde é enviado. Então, observem que abaixo temos aí um exemplo de um cartão postal. Vocês vão perceber que o texto escrito nele é bem semelhante a um bilhete. Temos aí, de início, o lugar de onde ele está sendo enviado. Fortaleza, 2 de abril de 2016. Você não imagina o quanto tenho me divertido por aqui. O local é lindo e há tanta coisa para ver e lugares para visitar. Às vezes, até esqueço o motivo que me trouxe. Sinto a sua falta em todos os momentos. Não vejo a hora de voltarmos juntos para que você possa entender a minha emoção. beijos, Maria. Maria é a pessoa que envia. E ao lado tem a pessoa que irá receber, certo? Arthur Barbosa Silva, Rua do Prado, 417, Recife, Pernambuco. Então, observem aí que o cartão postal é quando você viaja para algum lugar, certo? E esses cartões, geralmente, eles contêm imagens de pontos turísticos desse local, tá certo? Imagina um cartão postal aqui da nossa cidade. Pode contê a imagem do alto do Moura, do Monte Bom Jesus, tá certo? Do Pátio do Forró, que são pontos turísticos da nossa cidade. Então, você envia um cartão postal para alguém, certo? Para mostrar a beleza daquele lugar e escreve um pequeno bilhete, um textinho parecido com um bilhete falando sobre a sua experiência ali, tá certo? Então, vocês conheceram agora esse gênero textual que é o cartão postal e irão responder algumas perguntas na página 29 e 30, tá certo? São perguntas bem pessoais e onde vocês gostariam de viajar, como você imagina que seria o seu cartão postal desse lugar? Então, leiam e caprichem na atividade, tá bom? Hoje é sexta-feira, então, finalizamos a nossa semana. Lembrando que amanhã vocês chegam a aula de música e também a aula de educação física. Não esqueçam, certo? De assistir e de participar. E o Teuíma também estará enviando um praticando para vocês. Então, realizem. Bom final de semana. Um cheiro e até segunda.